A Sala de Gestão de Ideias, em sua 28ª edição, vai receber a escritora paulista Letícia Bartulli, em pauta o seu primeiro livro de quatro já publicados, intitulado Me Apaixonei pelo Meu Sequestrador. O bate-papo da Sala de Gestão de Ideias acontece neste sábado, dia 20, às 19h, pelo aplicativo Google Meet. Estou muito animada para a noite de sábado. É a primeira vez que terei a oportunidade de conversar com uma escritora e assim poderei esclarecer algumas dúvidas. Como leitor, acredito que trará muito conhecimento e como apreciadora de uma boa conversa, vai ser um prazer adentrar no mundo da escrita. Letícia Bartulli, autora, tem 19 anos, mas sua carreira de escritora começou aos 15 anos, quando decidiu postar suas histórias no aplicativo de leitura Wattpad, depois de ler três livros durante as férias e ficar encantada com o mundo da literatura. O livro dela já tem mais de 900 mil leituras. Nesse próximo sábado, na 28ª edição do Bate-Papo na Sala de Gestão de Ideias, teremos o prazer de estar recebendo, como convidada, a escritora paulista Letícia Bartulli. É uma jovem escritora, autora do livro Me Apaixonei pelo Meu Sequestrador. Então será uma honra muito grande podermos dar-nos sequência a mais uma edição deste Bate-Papo, desta feita com a participação desta jovem escritora.